Um homem de 31 anos, ele foi baleado no bairro Lajinha, em Manhã Sul, nessa terça-feira. Segundo a polícia militar, a vítima foi surpreendida pelo suspeito, quando ele estava em um beco, estava ali no beco, que dá acesso à casa dela, né, a vítima. O criminoso chegou a pé, atirou várias vezes, atingindo a vítima com quatro disparos. O suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado, né. A vítima não soube dizer quem seria o homem que fez os disparos. Segundo a polícia, o homem que foi baleado tem passagem ou participação em diversos crimes, né. E aí, se ele não sabe dizer à polícia quem foi o autor, né, muito menos saberá dizer o motivo, né. Então, quem tiver informações, câmara de circuito de segurança, quer dizer, a pessoa está no beco da casa dele, vem o outro lá correndo, sapeca fogo, né. É. A pessoa tem que estar no lugar certo, na hora certa, né. É.